Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, referente a parte de análise de achando a produção, a parte de cálculo técnico. O terceiro vídeo dessa sequência, onde nos dois últimos vídeos a gente falou respectivamente, o primeiro foi referente a análise da produção média nas quatro semanas, onde a nossa análise aqui é a seguinte, a gente tem cinco semanas de produção, onde nas quatro primeiras semanas existiam dez máquinas ali no trabalho produtivo, aqui a gente tem o quanto foi produzido por essas máquinas, ou seja, nas quatro primeiras semanas, depois a gente teve uma quinta semana, onde teve a aquisição de mais duas máquinas, e essa aqui é a sua respectiva produção. Então, na primeira pergunta, foi se é correto afirmar que a média da produção nas quatro primeiras semanas foi de 8.700 peças, mais ou menos 50, a gente verificou que era falso, só tirando a média das quatro primeiras semanas. E no último vídeo, a pergunta foi, é correto afirmar que a produção média por máquina é de 860 peças? E aí a gente fez dois recortes, um que era com as quatro primeiras semanas, que a gente já tinha visto que era 875,5 peças por máquina, a média, e o principal com as 12 máquinas na última semana, o qual essa produção média por máquina caiu para 843,3 peças. A próxima pergunta é a seguinte, é correto afirmar que com a chegada das novas máquinas, a produção teve um aumento de 30% em relação à produção média das últimas quatro semanas? Ou seja, qual foi a produção média das últimas quatro semanas? Vou colocar aqui 4S, que foi de 8.755 peças. Então, essa daí foi a produção média das últimas quatro semanas. A produção na quinta semana, que no caso aqui não é a média, ou seja, é já referente ao volume produzido de fato na quinta semana, o volume absoluto, então 10.120 peças. Então, de 10.120 para 8.755 representa esse aumento de 30%. Então, aqui a gente pode fazer uma regra de três, onde 8.755 peças vai equivaler a 100%. E a gente quer saber exatamente 10.120 se vai equivaler a mais 30%, chegando ali a 130%, 10.120 para x%. Então, a gente vai ter 10.120 multiplicado por 100, e o resultado a gente vai exatamente dividir por 8.755. Então, foi para 115,59%. Então, o resultado é de 115,59% aproximadamente. Então, teve um aumento de 15,59%. Então, ficou praticamente na metade do aumento indicado de 30%. Então, esse valor aí também é baixo em relação ao que se esperava. Teve um aumento de 15,59%. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer, vídeos novos às 10 horas, 14 horas e 22 horas, ou 22 horas, não, 20 horas. Acesse a nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos, curta, compartilhe, divulgue. E é isso. Valeu.